A partida foi em Santa Catarina pela ida da primeira fase na Copa do Brasil. O primeiro gol saiu aos sete minutos de jogo com Jean Guimarães, que abriu o placar para o Galo. Pouco tempo depois, Douglas Jesus, artilheiro da equipe na temporada, ampliou a vantagem. Ainda na primeira etapa, o terceiro dos visitantes, novamente com Jean Guimarães. 3 a 0, faltando sete minutos para o intervalo. Na segunda etapa, o time de dois vizinhos ampliou com Douglas Jesus logo no início. E não demorou para o quinto gol da equipe do Ovisiense após um contra-ataque, finalizado por Chamon. Faltando 15 para o término, o time da casa conseguiu descontar com Manosso. O segundo gol da equipe de Curitibanos veio faltando 11 com Luquinhas. E no finalzinho, faltando um minuto, Chamon marcou o sexto para a equipe do Ovisiense. Final, Curitibanos 2, Galos 6. O jogo da volta em dois vizinhos está marcado para o próximo dia 17.